Os 350 novos policiais militares irão integrar as unidades especializadas da APM, como por exemplo o programa Patrulha Cidadã, que foi lançado no fim do ano passado. O comandante-geral da APM comemorou o aumento no efetivo, que também deverá aumentar a segurança pública do Piauí. Com muita alegria que a gente recebe esse momento, do compromisso do nosso governador Rafael Fonteles, do nosso secretário Chico Lucas, em aumentar o efetivo das forças de segurança. Então é com muita alegria que a Polícia Militar recebe esses novos irmãos e irmãs de fada. Vão ser formados e nomeados em ato contínuo para bem servir ao povo do Estado do Piauí, complementando a segurança da corporação e crescendo a instituição em todos os seus sentidos, tanto em qualidade como em quantidade, e possibilitando a abertura de novas unidades que foram criadas, um reforço em unidades que já existem, enfim, tanto a capital como o interior, mais polícia presente para fortalecimento da segurança e benefícios do povo do nosso Estado. Na solenidade de formação dos novos policiais militares, o governador Rafael Fonteles falou também sobre a criação de uma nova turma de PMs ao longo dos próximos meses. Reforçou também aquilo que disse em suas redes sociais sobre a realização de concurso público nas mais diversas áreas de atuação. Vamos em breve anunciar também nova turma dos formandos, dos aprovados, melhor dizendo, que farão o curso de formação para mais policiais militares termos ao longo dos próximos meses e próximos anos, cumprindo a nossa meta de chegar a 4 mil novos homens e mulheres nas forças de segurança até o final do meu mandato. Então, teremos concursos esse ano e concursos no próximo ano. Esse ano eu destaco o concurso da Polícia Penal, 400 vagas, iremos nomear os 200 do Corpo de Bombeiros que estão em curso de formação, iremos nomear os 169 profissionais da UESP, 85 professores e 75 servidores administrativos, teremos o concurso da SEAD, da CEPLAN e da Piauí Prev, 110 vagas, teremos em breve concurso para a Cefaz, para a Procuradoria, e no ano que vem teremos o concurso para a saúde, para a educação também e para a Polícia Civil. O secretário de Estado da Segurança Pública, Chico Lucas, comemorou a atenção que o governador Rafael Fonteles está dando para a Segurança Pública do Estado. Então, em um ano, nós temos quase 1.500 novos policiais militares e o governador autorizou a gente encaminhar para a Assembleia o projeto de lei para corrigir novas redações para que a gente chame as outras turmas. Então, essa é uma das preocupações, reforçar o efetivo, renovar a frota, equipar a tecnologia, tudo isso são demonstrações de que há uma preocupação com a segurança pública e é uma prioridade do governo Rafael Fonteles. O deputado estadual licenciado, o coronel Carlos Augusto, e o também deputado estadual, Rubens Vieira, participaram da solenidade, bem como os deputados estaduais, Fábio Novo e também Francisco Lima. Aqui não posso perder a oportunidade de parabenizar aqui ao governador Rafael Fonteles, parabenizar e reconhecer todo o esforço que ele tem feito para contratar pessoal, que é um dos graves problemas da segurança pública do Piauí e do Brasil. O governador Rafael está de parabéns pelo investimento na área de segurança. Parabenizar também ao secretário Chico Lucas. Isso aqui demonstra o empenho, o compromisso que o governador tem com a segurança pública do Piauí. A segurança é um dos principais problemas do nosso estado e o governador Rafael está ouvindo os reclames da população. Com base no seu plano de governo, está investindo maciçamente para que a gente tenha resposta. Como líder do governo, como deputado, tenho muito prazer de estar aqui, porque tudo que está acontecendo precisou ser aprovado na Assembleia para contratar mais gente, para reformular e requalificar as forças de segurança. Todas essas leis que nós aprovamos lá atrás em 2023 já rendem frutos e o estado vai ver e vai colher muito mais frutos da segurança nos próximos anos.